Arue Aje Umbó, Olubajé Aje Umbó, peço licença para falar com vocês e pedir a vocês que façam reflexão. Esse é o mês do Olubajé, quando o Senhor da Terra vem comer entre nós e nos convida para comer. Mas devido à situação que estamos vivendo no país, no Brasil, muita gente não tem o que comer, está vivendo uma total miséria, em situação de calamidade. Você, como macumbeiro, macumbeira, pessoa do axé, tem como responsabilidade acabar com isso. E você pode acabar com isso tendo uma atitude de voto. Temos que o alimento é uma forma sagrada para nós de religião de axé. Tanto que nós fazemos oferendas e fazemos ebóis com alimentos. Comida, a comida é fonte de vida. Orixá também recebe essa comida em agradecimento. E se não há comida, não há Olubajé. Então, se há alguém com fome nesse Brasil, nós somos responsáveis também. Então, eu chamo você, a sua consciência, para que mude essa realidade. Porque sem alimento, sem comida para o próximo, não há Olubajé. Não há Orixá. Axé na sua vida. Axé na sua vida.